Olá, Enzo e Valentinas, como estamos? Bom, estamos aqui pra falar do casamento de Kourtney Kardashian e Travis. Toca, preto, rosa, você sabe, né? Vamos falar do mundinho Travis. Pois bem, não bastou uma cerimônia de casamento. Foi uma, duas, três ocasiões em que esse casal resolveu firmar o compromisso do matrimônio. A primeira vez, vamos falar aqui. A segunda vez, também vamos falar aqui. E a terceira vez, meus amores, eu achei que eu ia ter um derrame. De tanto organizar a foto, de tanto procurar, baixar, categorizar. Mas enfim, estou vivo para contar essa história. Eu, Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tutupal. Sua arroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter e no TikTok. Sobre o mesmo arroba e seguindo todas essas redes, parabéns. Você faz parte do ecossistema Moreiru. Breno, o que é o ecossistema Moreiru? Imagine um mundo brilhante, cor de rosa. Onde a ansiedade, a depressão, os gases, a amedalite, a faringite não te atingem. É importante ressaltar que no curso de menos de dois meses, houveram três celebrações. Essa última celebração, deu o que falar. E foi quando eu resolvi juntar todas as três ocasiões para fazer um mega vídeo para você. Então se prepare, faça uma pipoca. Porque é que a gente vai ter casamento na Itália, casamento em Vegas, casamento com a vovó e o sogrão. Enterro do Scott. Ah, sem sal, passando vergonha. Ah não, isso não é novidade, né? Enfim, já se aconchegue aí, porque olha, meus amores. Pois bem, o primeiro casamento deles foi no início de abril. Abril. O primeiro que os melt deles foi no início de abril. Eles se casaram em Vegas, assim, do nada. Diz a Kourtney que eles estavam ensaiando para a cerimônia. Não foi um casamento, assim, real, oficial. Porque eu acho que lá nos Estados Unidos precisa de uma licença de casamento. Eles não tinham nessa época. Mas resolveram aproveitar que estavam ali em Las Vegas e falaram assim, Ai, vamos, por que não? E foram. E aí eu achei que ia até demorar mais para ter o casamento de verdade, né? Mas enfim, eles se casaram naquela típica cerimônia que tem em Las Vegas. Que faz, assim, que parece que tem uma igreja em cada esquina e eles realizam casamentos de verdade. Mais uma vez, esse aqui foi só de mentirinha. Mas, para o conto Kravis, isso não importa. O importante é que eles se casaram numa cerimônia do jeito que eles queriam. Uma coisa mais intimista. Ninguém de fora, não. Só eles dois. Porque ali, ó, eles são fechados um no outro. Teve o Elvis hiper bronzeado realizando essa cerimônia. O look deles, meus amores, a Kourtney estava numa blusa que parece um corset. Como que fala isso? Ah, esse trem que amarra com uma cruz de todo tamanho, ele estava num tema bem biker. Bem motoqueiro, porque o Travis está só com a jaqueta, sem roupa por baixo. Um correntão, os dois óculos escuros dentro do lugar. Eu acho que há fome, os óculos escuros dentro de lugar fechado. Mas enfim, né? Essa blusa dela amarela é horrorosa. De resto, tá ok. E teve até buquezinho, viu? Buque de rosas vermelhas. Afinal, essa é a estética do casal. O segundo casamento, eu acho que foi o casamento civil. Porque aí, ela foi com um vestido curtinho, um véu que emenda na manga e ele foi todo de preto. O vestido dela, meus amores, que tristeza. Mas, eu acho que foi legal que eles pelo menos levaram o pai dele e a MJ, que é a avózinha dela. MJ, ícone. E aí, eles foram dar o close lá no Cadillac do Travis. E assim, eles estavam bem em Yang, né? Um de preto e outro de branco. A Courtney tirou umas fotos sensuelas, hein? No carro do marido. Colocou as coxas pra jogo, porque, nossa, a mulher está corpuda, viu? E belíssima. O vestido, horrível. Mas, o importante é que o close foi dado. E aí, teve também aquela coisa bem clichê, que eu acho que eles gostam, né? De colocar a plaquinha de recém-casados e as latinhas pra fazer barulho e eles se lambendo, né? Na foto. Não podia ser diferente. Afinal, estamos falando do casal Kratos. Agora, meus amores. Eu já vou direto para a grande celebração desse casal. Eu achei que ia demorar mais um pouco, sabe? Eu tava quase fazendo o vídeo desse casamento deles lá. Eles se casaram na Califórnia, no Civil. E aí, eu quase fiz vídeo disso, né? Só que ainda bem que eu esperei. Porque foi um final de semana arrebatador. Entenda o meu drama. Eu passei o dia inteiro organizando, baixando, categorizando. Nossa, chegou a maioral. Vou até fazer carinho nela com a Rosa. Olha como a gata é romântica na estética Kratos. A gata já estava impaciente porque ela queria, queria um carinho e eu não podia dar porque eu tava aqui, ó. Sufocado pelo casal Kratos. Agora, filha, será que você pode me dar licença que eu vou estar trabalhando? Então, tá bom. Supondo assim, são cinco irmãs. Cada uma usa três looks. Então, são quinze looks. Porque são três dias, né? Só que não foi só isso, né, gente? Foi muito mais. E não era só elas. Tinha a Mama Cris, o noivo, os convidados. A localização de onde foi tudo. Esse casamento, já vou começar dizendo que ele foi patrocinado pela Dolce & Gabbana. Enquanto muita gente gasta pra fazer um casamento, eles ganharam dinheiro pra se casar. Ai, que inveja do bem. Uma inveja gospel, mas que inveja, né? E aí, elas, a família toda e os convidados, acho que viajaram na sexta-feira, dia 20 de maio. Essa foto aqui, ó, fala assim, o jatinho de Kim Kardashian saiu de Venais, na Califórnia, pra Genova, Ligúria, Itália. E 10 horas e 40 minutos de viagem. E aí, gente, elas já chegaram indo jantar nesse restaurante que chama Ristorante Pune, lá em Porto Fino, tá? E eu posso dizer que realmente essa viagem foi muito fina. Não só o casamento foi patrocinado, como todas as Kardashian, praticamente todas, né? Porque a Kika não tava usando Dolce & Gabbana. Ou tava, porque a Dolce & Gabbana repostou essa foto delas, que reúne o look de cada uma. Eu acho que a Kourtney já está grávida. Porque lá no reality, se você não estiver acompanhando, pode ter certeza que eu faço esse trabalho pra você, tá? Vou deixar aqui uma playlist em que eu comento cada um dos episódios. E parece que tá dando certo o negócio deles engravidarem. E aí, elas usaram a servo Dolce & Gabbana. A Khloe, eu já vou adiantar aqui, foi a que mais serviu, por incrível que pareça. Porque o resto não tava bom. Já vamos começar aqui, ó, analisando o look da Norte. Meu Deus. Ela tava com um corpete, uma choker toda de preto. Não tava bom. A Kourtney, meu Deus, o que é esse vestido com essa pele passando? E aí, ele tem uma transparência na saia. O Landon, o filho do Travis, com um terno de onça. O Chuva era o que tava mais normal, o filhinho da Kourtney. Essa mulher aqui, ó, de 40 anos, que tá com esse vestido prata, na verdade é a filha do Travis. Ela tem uns 15, 16 anos. E o Travis tava com uma jaqueta, sem nada por baixo. O oclão de sempre, todo de preto. Roqueiro. E a Penelope estava a mais bem vestida ali, dessa turma, né? Sem surpresa. Ela tava inspirada pela Gloria Groove, quem é essa menina de vermelho, do cabelo à ponta do vestido. Assim como a Mami. Só que ela deu um banho na Mami, porque ela tava muito mais bem vestida. Aí depois, vamos para Coco e Kylie, que postaram essa fotinha aqui. Meu Deus. É a melhor dupla ali daquele clã. Eu sempre, sempre vou babar ovo. Eu acho que eu já vou até gravar o react delas. Delas bebendo lá na Kylie Cosmetics. Posso gravar? Comenta aí. Eu preciso da sua aprovação, Cristal. É o seu brilho que mantém esse ecossistema funcionando. E o seu comentário também. E o seu like também. E você se tornando membro também. Pode fazer tudo. Essa viagem não só foi patrocinada pela Dolce & Gabbana, como também contou com um dos casais do Dolce & Gabbana. O Domênico Dolce, que é casado com um brasileiro. Um brasileiro que já foi bonito. Agora ele tá um queixudo estranho, né? Eu acho que ele foi bonito antes de começar a namorar com o Domênico. Caso você não saiba, é o Domênico e o Stefano. Eles eram um casal, não são mais. Agora o Domênico tá com esse brasileiro, Guilherme Siqueira. Fiquei com inveja que ele tava lá do lado da Coco e da Kylie. Mas, né, não custa sonhar. Outra coisa importante de se notar é que ele é muito próximo da Mamacris. Mamacris direto tira foto com eles. Agora, a Dolce & Gabbana não só é muito brega. Olha a roupa desse homem. Com um crucifixo, um casaco cheio de DG, DG, DG. Mas a Dolce & Gabbana também já falou muita merda. Já fez muita merda. A Dolce & Gabbana é podre. Agora, as Kardashian adoram chafurdar no esgoto dos ricos, né? Mexe com o Tista Thompson, mexe com a gente polêmica. Então, infelizmente, eu não estou surpreso. Inclusive, se você se encontra perdida nessa história de Dolce & Gabbana, Aguarde. Vai ter um Spawn dos Podres aqui. Não prometo quando vai ser. Mas o que eu posso te indicar é pra se inscrever no canal. E aí, quando sair, você vai receber a notificação. Porque eu estou trabalhando muito. São três vídeos por semana. E essas coisas levam tempo, né? Reúne informação de qualidade. Eu não gosto de espalhar fake news aqui, não. Então, tem que ter uma curadoria. Tem que ter uma checagem dos fatos. Mas também, eu preciso falar dos looks individuais das irmãs. Dona Kika Darcha, veja bem. Ela estava chegando, cheia de segurança em volta. Essa roupa dela, muito feia, gente. Não é nem, assim, uma roupa de sair. Mas também não é uma roupa de ir na academia. É um meia-meio ali. Só que ela é totalmente feia. Eu acho que é balenciaga. Porque tem essa calça, bota. Esse top feio, meu Deus do céu. A única coisa que está bonita é a cara dela. E aí, nesse restaurante lá, ela estava toda felizinha. Postou no story que assim, ah, eles me pegaram dançando. E a gente sabe que a Kika não dança, né? Madura, que é uma vassoura de não sei o que. A mulher tem muitos talentos. Dançar não é um deles. E aí, a Norte estava lá. A Norte e a Kika juntíssimas nessa viagem. Eu acho que a Norte é bem rolezeira. Então, ela gosta, sabe? Desses rolei de acompanhar a mãe, etc. E a Norte estava bonita. De rosto. Porque a roupa dela estava horrorosa. Depois, vamos analisar aqui mais de perto da Courtney. Porque ela também estava usando a Cerro Dolce & Gabbana. E roupas feias que a modelo usou e a Courtney replicou. Estava melhor na modelo. E ainda tem umas flores do lado, gente. Meu Deus do céu. Que cafona. Nossa, estava feio demais. A Dolce & Gabbana é podre. De estilo e de reputação. O Travis estava muito bem vestido. Sinceramente. E a Alabama aqui, ó. Sempre escondendo o rosto. A Alabama devia estar adorando, né? Porque ela estava do lado da Kylie. Ela força-se a mini Kylie. E assim, eles estavam que estavam, viu? Era o mundinho deles. Travis e Courtney. E a lambeção estava solta. Tanta lambeção que ele lambeu a testa dela, gente. Uh! Beus... Uh! Beus do estômago. Que assim... Ele lambeu suor, talvez. Maquiagem, com certeza. Laqueque, deve... Uh! Ah! Eu tô realmente enjoado. Eu achei patético. Mas enfim, né? Mundinho Craps. Kylie Jenner estava também de acervo Dolce & Gabbana. De bolsinha, brinco, vestido, bota. Eu acho que nela ficou melhor que na modelo, tá? Porque pra Kylie o Passpano, coitada. A modelo estava esquelética. É aquela época da moda, assim, final dos anos 90, início dos anos 2000. Que o padrão era ser, assim, raquítica, coitada. E aí, a gente vê também a diferença que nessa foto que a Kylie tá no restaurante, a gente vê a diferença do ângulo que uma foto pode fazer com o rosto de nossa pobre menina rica. E eu já fiz um vídeo aqui, né? Instagram versus vida real. Se você fica bem noiado falando, nossa, a Kylie é muito bonita. É, ela é bonita porque ela faz plástica. Não necessariamente. É o ângulo. Vou deixar aqui pra você assistir, que é um vídeo muito bom, viu? É um sopão de autoestima. Né, filha? A Malu assistiu esse vídeo, gostou. E ela, assim, segue o exemplo, né? Ela é bonita dentro e fora da internet. Em frente e fora das câmeras. A filhona. Olha como ela é linda. Olha como ela é linda. Agora. Eu não vou passar um grande pano pra Kylie, não. Porque a roupa dela não é só feia, mas, assim, essa bota é horrorosa. É uma coisa meio motoqueira, com vestido preto, colado. Não tá bom. Não tá bom, né? Pedindo. Querendo, né, peizinho? Pedindo, querendo. A Khloe também estava usando o acervo Dolce & Gabbana. O dela tava bonito, viu? Combina com a Khloe, porque, assim, ela é bem esposa de pagodeiro, né? Ela não tava com essa bolsa que a modelo tava usando, graças a Deus, nem com o véu. Mas tava com um brincão, com a cruz, bem Dolce & Gabbana. Eu achei bonito. Tem um corpete, uma saia de onça. Ai, gente, agora que eu vi o sapatinho da Penélope, fofo. Esse vestido da Khloe é de 1997. E a mulher, gente, a Khloe tá bonita, né? Elas estavam todas nessa vibe, assim, la Dolce & Vita. Que é, assim, esse estilo leve, doce de se viver na Itália. Outra coisa que é bem estilo la Dolce & Vita é essa coisa bem perua, né? Um óculão preto, uns vestidos colados, muitas joias, pá, pá, pá. E a gata, eu não sei se ela foi desprestigiada ou os paparazzi não tava onde ela tava passando, não. Mas aqui, ó, nesse vídeo que ela tá chegando, tadinha. A Khloe anda toda dura, né? Anda toda dura na abertura do novo reality. Aqui ela tá andando toda dura. Eu acho que o salto era muito fino, essa calçada na Itália. Eu já estive lá, o meu clube. E, nossa, essas pedras atrapalham, viu? E ela tava com um saltão. E aí, ela deu um pouco de distância. Eu acho que ela fez assim com a mão pro povo andar na frente. E aí, começaram os flashes. Tchac, tchac, tchac. E ela toda, toda... Ah, Khloe, pois eu saquei, viu? Foi manjado aqui. Outra que eu preciso falar. E se você não deixou o like, por favor, deixa aí. Essa tá cada dia mais mal vestida. Já não tem sal. E anda mal vestida? Meu Deus. Vai pra terapia, porque você tá sendo sua própria inimiga. Que roupa horrorosa. É um top colado, com a saia que começa no meio da cintura. É uma saia de cintura baixa. Gente, cintura baixa. E outra, ela tá com essa corrente aqui, essa choker que tem uma cruz gigante. Que isso, cosplay de rosa palmeirão? Tá feio demais. E esse namorado dela é tão sensual quanto ela. Homens, por favor, não raspem só o bigode e deixem a barba, não. É uma coisa muito feia. Meu Deus, que casal feio. Sem sal. Esse saltinho que ela tá usando desse tamanho. Meu Deus. Você que é que tá parecendo? Aquelas meninas mal vestidas de festa de 15 anos. Que tá começando a usar sal. Tá indo usar um salto grande. Com as roupas bem nada a ver. De senhora. Não, tá feio demais. Nem a senhora, sua mãe, que é sim uma senhora, estava mal vestida igual você tava. Era bonito? Não. Mas também não era feio. Mama Cris arrasou ao lado do brasileiro. E assim terminamos o dia 20, sexta-feira. Aparentemente elas chegaram a noitinha e só deu tempo de jantar. Conversar com os Dolce e Gabbana lá, que no caso é só o Dolce. E você deve estar se perguntando assim, uai, tá faltando criança aí. Pois bem, o Trista ficou com a Tru. A verdade. Trista é o Chernoboy. Ex da Chloe. Graças a Deus que é ex, né? Os meninos da Kika, só a Norte parece que deu rolê. Enquanto os outros eu acho que tava com o Babá. O Maison, filhinho de papai, né? Ele ficou com o Scott. Nossa, ele devia estar comendo o cu com a unha. É como se fala aqui na minha família. Porque, gente, ele devia estar muito desgostoso, né? Vendo a ex-mulher dele casar com o Travis. Que o Travis, meu Deus, gente. Já vamos passar pro dia 21, porque assim, o dia 21, meus amores, promete. Dia 21 foi sábado. Eu já queria começar assim. Mama Cris estava, eu acho que ela que fechou essa parceria da Dolce e Gabbana, né? Porque ela que é a empresária de todas as filhas. E diz que tinha lojinha da Dolce e Gabbana espalhada pelo lugar. Lá em Porto Fino. Que é onde eles têm uma casa. E aí, a Mama Cris estava com tudo do Dolce e Gabbana. Inclusive, essa bolsa de palha com esse bordado horroroso que, gente, eu faria. E assim, eu poderia dizer que é a Dolce e Gabbana. A gente vê aqui no fundo que as coisas da Dolce e Gabbana são feias, né? Nossa, é a prima rica da desigual. A desigual também é podre. Eu acho que eu falei da desigual nesse vídeo aqui, ó. Tente não rir. Que é só o catwalk de pessoas que se aventuraram a desfilar. E assim, né? Uma coisa que eu fiquei completamente engatilhado foram as comidas. Esse café da manhã aqui com framboesa, mirtilo, morango, manga. O mamão eu passo, porque eu acho que mamão tem gosto de vômito. E o cafezinho italiano na bandejinha, na prataria Dolce e Gabbana. Aí, é importante dizer que no sábado teve um almoço que eu acho que foi na casa de um dos Dolce e Gabbana. No caso, só o Dolce. Eu não sei se a casa era dos dois e aí eles dividem a casa quando eles vão passar férias. Não sei. Eu só sei que foi lá na casa deles que é uma casa meio conceito de Dolce e Gabbana. Só que pra chegar, tudo ali parecia que tinha que andar de barco. Não existia estrada, era uma casa reclusa e lá foram todas as irmãs, por meio do mato. Era um lugar paradisíaco, pode ter certeza. Porque é aquelas coisas em cima das pedras, cheio de água, um monte de ilha. Diz que é na Riviera, italiana. Não, não sei se estou falando coisa errada. Aí, o Simon, que é amigo das Kardashian, ele de cara fina, ele postou umas fotos da vista do lugar. Já assistiu o Luca, que ele foi um da Disney? É bem essa vibe. Kika, então, entrou em seu barquinho. Vrum, 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 vrum. E foi com a Norte. Kika estava de preto, belíssima. E depois, eu não sei o que aconteceu, que elas foram pra um barcão. A Norte, coitada. Eu vou falar dela mais tarde. Kylie e sem sal também foram de barquinho. Todo Dolce e Gabbana. Junto com a Stormy Baby. Também regadas de frutas. Morango. Não, o morango tá tão bonito. Eu tô tão gatilhado. E aí, a Kika tava lá subindo, né? Porque assim, tudo lá é morro. Tudo lá é escadaria. Quando não é difícil de acessar a pé, que precisa do barco. É difícil de acessar andando, que tem que subir morro. E a Norte, gente, eu tô pra entender qual que é o conceito da roupa dela. Vamos ver mais de perto? Mas antes, eu queria fazer um breve tour pela casa dos Dolce e Gabbana. Olha essa sala de zebra. Com os inscritos na parede. Até o abajur, a mesa, o sofá, o tapete. Tudo é de zebra. Aí tinha uma mesa com um forro de zebra, umas pétalas de flor em cima. Nossa Senhora, muito cafona. E aí, depois, foi pra uma parte mais bonita. Que aí era bem um conceito, assim, limão siciliano, flores e a famosa mesa italiana. Esse aqui tava bonito, porque era um azul, branco, verde e amarelo. Era o Brasil? Não. Era o pisão que as Kardashian estavam dando na nossa humildade. Na nossa humilde condição financeira. Eu não tô no nível das Kardashian, né? Então, eu acho que eu posso me incluir como sendo humilhado por elas. E, gente, cada zarranjo. E a Kika postou, assim, limoncello. Primeiro, tá escrito errado. Limoncello. Com a bebida de limão siciliano maravilhosa. Tudo lá tem limoncello. Ah, eu quero ir pra Itália. Nossa, e a mesa estava bonita, viu? Olha essa história aqui, ó, que a Kylie postou. Tudo Dolce & Gabbana, né? Até o forro de mesa era Dolce & Gabbana. E a comida, a comida aqui tava bem servida, viu? Porque tinha, ó, esse negócio aqui, que eu não sei que tipo de massa é. Mas tinha muito queijo. Nossa. E a Kylie ainda postou foto com essa bolsinha de palha. Eu achei linda. Linda, linda, linda. E a Alabama postou esse prato aqui. Eu não sei se foi lá nesse lugar, não. Mas foi no mesmo dia. Há uma confusão que elas fizeram tanta coisa nesse dia que eu fiquei perdido. Sinceramente. Agora, eu preciso falar dos looks individuais. A Sensal continua fazendo de tudo pra ser eleita a mais mal vestida. E se depender de mim, esse título é seu. Mesmo que perdendo, você acaba ganhando uma coisa, né, Sensal? Olha o tanto que você é privilegiada. Ela estava com um conjuntinho. Eu tô enjoado só de olhar pra ele. Mas é um conjuntinho com estampa de sofá bem antigo. Diz a estilista dela, que é a mesma que a da Kourtney, que ela tava numa vibe Mônica Bellucci. Sonhou, né? Sonhou, né, bicha? Aí depois teve ela olhando a Stormi. Um jeitão de Pikmi, né? Que, ai, não cuida de crianças tão desajeitada. Pikmi. Com o boy dela lá, esse menino é sem graça também, né? Mas combina, né? Se tivesse sal, não ia dar um match. Aí, esse dia, eu acho que a Kourtney se vestiu de luta ao Scott. Enterrou ele da vida dela. Ela começou assim, cinta liga e rosas. E depois, gente, ela saiu com um véu preto, um delineado bem jade do clone. Nossa, que maquiagem feia. Um véu que tem uma barra azul. A alça do sutiã embaixo, azul. Um vestido preto com a Madonna, que é a Nossa Senhora, na barriga. E o vestido era curto, com uma luvinha. Esse dia, eu acho que foi o dia que eles fizeram um almoço de casamento. Que, afinal, era um destination wedding, né? Esse casamento que o povo viaja pra casar. Nossa, cada foto que passa fica pior. A Alabama, coitada, só é fotogênica no Instagram. Fora dele, ela só tira umas fotos estranhas. O Travis tava rindo até, feliz. Ele tava de túnica. E o mais bem vestido aqui dessa foto deles três, que tem o filho dele atrás, o filho do Travis, o Landon. Com a calça de franja. Ainda bem que não mostrou tudo, porque só o que mostrou aqui, eu já não quero ver. Mas o que tava mais bem vestidinho é o Chuva. Com uma roupa meio pijama, esses pijamas de rico. Gostei. Depois, tem essa foto aqui da Kylie e da Courtney. Não sei o contexto, mas estou doido pra saber. Quem também tava bonitinha era a Penelope. Mais uma vez, servindo o que as cinco irmãs, quatro, né? Porque a Khloe tava bem vestida. Não conseguiram servir. Sapatinho de pluma. Um vestidinho bem que as coreanas adoram usar. E uma bolsinha da Dolce & Gabbana. Nossa, aqui deu pra ver a roupa do Landon. Ele tá com uma blusa, baby look, um cardigan baby look, uma calça de couro. Eu só gostei do sapato. Dolce & Gabbana. E a Tiana, a enteada do Travis lá atrás. Com a roupa feinha também. Ai, mas a mais feia que é a Courtney. A noiva. Nossa, ela resolveu pegar... É uma disputa, né? Entre ela e a Kendall. Sem sal. Desculpa, falei o nome dela. Não era pra machucar os seus ouvidos. A Kika tava numa vibe bem mais perua hoje. Assim como a Norte. A Kika estava com um vestido. Com a transparência. Preto. Umas correntes. Bem Kika 2017, né? Que além de platinada, ela tá voltando com essa mesma vibe. E a roupa da Norte, gente? Era uma gola de pelo. Um tecido mais levinho. Aí ela tava de corpete. Uma calça que parecia de renda. E uma bolsa. Umas joias. Meu Deus, Norte. Tá tudo bem? Nossa, tá muito feio. Muito feio mesmo. E aqui, eu coloquei essa foto aqui da Kika de lado. Pra mostrar que ela ainda tá rabuda. Porque tem aí uma fofoca de que a Kika tirou o Brazilian Butt Lift. Que é o enchimento de bunda dela. Eu não sei, não. Talvez é uma diminuída porque a Kika tá aqui malha, né? Agora, tem uma parte aqui que ela começou a andar descalça. Andando no telefone. Fiquei com nojo. Porque é antigênico, né? Não é porque você é rica que você tem que ser porca. Mas essa roupa eu gostei. Tava bem assim, viúva. Será que a Kika tava enterrando o Kanye da vida dela? Porque ela tá que tá fazendo coisa por pite, né? Voltou a usar unhão e colocou um pé de strass na unha dela. Você reparou? Não sei se reparou aqui que ela não tinha unhão antes. E agora ela fez unhão rosa com pé. O que a mudança de macho não faz, né? A Mamacris estava toda de oncinha pra esse almoço. E a Kylie estava com a roupa... Feia. Eu gostei só do oclinho e do cabelão. A Storm também tava fofa, toda de branco. E a Mamacris aqui, ela abusou da estampa, viu? Ela tava de onça no vestido, onça na bolsa, pele. Tava clima de pele, não. Primeiro, pele é cafona. Segundo, pra que tá usando com sol? E a Kylie tirou foto com a Storm, baby. A Storm estava linda, radiante. Deu o close dela com o vestidinho Dolce & Gabbana, kids. E a Kylie não tava bonita, não. Ah, e achei bonitinho que a Kylie tava de rasteirinha, né? E tirou. Tirou foto com a Storm, viu? Mas assim, as fotos tão bonitas. O vestido da Kylie podia tá mais. Mas, lembrando, né? É o estilo lá Dolce & Gabbana. Que também é italiano, né? Depois, a Mamacris, eu não sei se ela trocou de roupa, se foi em outro momento. Mas, ela tirou foto numa parte que tem os móveis. Quando eu digo móveis, eu digo tudo, tá? De onça. Na casa dos Dolce & Gabbana. E ela também tava de onça. E ela tirou uma foto bem senhora, né? Que ela deitou, camuflou ali no sofá. Uma pose bem... Filha, tira uma foto da mamãe aqui. Mamacris. Meu Deus do céu. Nossa, e as almofadas ainda tinham onça incluída. Tipo, não de estampa. O bicho. Nossa. Ah, Mamacris de uma marroá. Ah, será que ela fechou um contrato com a Globe? Pra fazer merchan de Pantanal? Outra que serviu, assim como a Penélope. A Chloe. Meu Deus do céu. A mulher tava bonita demais. Eu amo a Chloe Loura. E ela botou um cabelão de praia. E ela fez aquele coquinho, assim, de cachorrinho. Gente. O vestido dela, bonito, viu? E ela botou um botão acima do joelho. Essa foto aqui, que ela tá de costas, com a raba, segurando só a pontinha aqui do vestido. Ela até puxou, pra não aparecer muito a polpa da bunda. Gente. Ela não tava de bota, não. Sandália. Que tem o dedão aqui pra fora. Meu Deus, que coisa feia. Ai, não. Mas, ai, não vou criticar a Chloe hoje, não. Olha como que essa mulher tava bonita, gente. Meu Deus do céu. Twista. Espero que você esteja se mordendo. Porque você... Ai, fiz tanto sacanagem com a Chloe. Olha ela, a Penélope aqui. As mais bem vestidas dessa viagem. A Penélope tava igual a Bela, da Bela e a Fera. Muito fofinha. Até de lacinho. E aí, depois, teve um jantar que parece que só a Kylie e a Mama Cris postaram. A Mama Cris vestiu uma roupa de bolinha com a blusinha de transparência por baixo. Aí, ela botou uma franja lambida, um crucifixo. E aí, a Mama Cris tava se sentindo, né? Nossa, a Dolce & Gabbana é muito cafona. Nem se eu tivesse dinheiro, eu ia comprar. E aí, a Kylie depois apareceu fazendo o glam dela. Com um delineado esfumado, bonito. Uma boca mais sóbria. E depois, ela postou também o unhão. Depois, ela apareceu toda de preto. Pulseira por cima da luva. Uma bolsa bonita. Um lugar bem exagerado. Não gostei. E depois, um prato de macarrão. A Kylie, que adora comer, devia estar feliz nessa viagem, né? Porque, gente, um lugar pra se comer bem é na Itália. Que delícia. E assim, encerramos o sábado de celebrações. Teve o almoço da família, dos noivinhos, né? O almoço de casamento. E agora, gente? A gente vai pro dia 22. O domingo. Que foi a festa de casamento deles. De manhã, a Mama Cris deu um rolezinho com um vestido bem cafona. Era um vestido que era uma renda. Escrito Porto Fino. Uns pets por cima de um povo vestindo uns trajes de banho. Bem anos 50. Muito cafona. Deu um tapa no cabelo, né? O cabelo tá diferente. Colocou um brincão. Mas, meu Deus. Que vestido feio. Parece uma saída de praia. Tanto é que depois, ela apareceu de chinelinho. Entrando de novo num barco, né? O povo que andou de barco. Agora, o fundo aqui, que a Mama Cris tava. Parece ser menos cafona que o normal. Ainda é cafona. Mas é menos. Também acho que é dos Dolce & Gabbana, né? Que tinha que fazer a publi velada. Eu gostei do tapete. Não vou mentir. E da poltrona também. Esse verde, que essa madeira aqui, gosto. De dia, outra que deu rolê foi a Kika. Também de Dolce & Gabbana. Como será que eles ajustam essas roupas pra entrar nelas? Porque é o tamanho da raba da Kika pra entrar nessa calça. E o top que é apertado, ó. Com os peitão da Kika. E uma cruz aqui, tomando um gelato. Queria o gelato, gente. Que cosplay de perua do espaço é esse? Nossa, ela tá toda no prata. O cabelo prateado. A roupa. As joias. Enquanto a Norte tava, menina do Matrix. Nossa, até colocaram na Norte as roupas. Ai, gente. A Penélope usando o mesmo vestido da Mama Cris. Que fofo. Na Penélope ficou bom. Mas na Mama Cris também. Eu gostei só do sapato da Norte. Agora, essa cruz. A bolsa. Gente. A Norte não tava bem vestida. Coitada. A Kika aqui, ó. Tendo um... Cortando um dobrado pra subir. Precisando de dois homens. Pra ajudar ela a sair do barco. Nossa, os braços malhados. As costas malhadas da Kika. Nossa. Agora que dá pra ver direito. A Norte tava com um corpete. Por cima do paletó. Meu Deus. A Norte tá querendo mostrar que ela é conceitual. E a Kika também tava com um óculos prata. O óculos é bonito. Se combina com essa roupa, lógico que não. Também apareceu aqui, Shai Shai e Santo. Eu acho que eles ficaram o tempo inteiro com a Babá. Porque não vi nem cheiro deles nas fotos. E os dois estavam, eu acho, com roupa de Doty Gabbana também. Que essas padronagens de sofá antigo. E umas roupas de frio. Tava frio assim, gente. Meu Deus. E agora chegamos no motivo da viagem à Itália. O dia do casamento. Tá tendo aqui uma duplicidade de informações. O brasileiro lá, o Guilherme Siqueira, falou que foi na casa dos Doty Gabbana. Tem gente falando que foi no Castelo Brown. Que é um museu que eles reservaram. Eu tenho até aqui a foto. Que o museu ia tá fechado. É um museu que parece um castelo, né? Tem que andar de barco pra chegar lá. Subir muita escadaria. Bem na vibe, né? Dessa viagem deles na Itália. E aqui, ó. Temos imagens aéreas aqui do plantão kardashiano. Deixe o seu like. Se inscreva. Porque temos aqui a foto da montagem deste evento. Essa parte, como chega lá, eu não sei. Eu sei que tem uma prainha. Parece uma vila. E aqui, ó. A gente tem mais outra imagem aérea. Mostrando a parte do altar. Eu não entendi direito a disposição das cadeiras. Que parece que é só banco. Não tem onde encostar as costas. Que triste. Mas aí tem dois gazebos. O altar não era numa paróquia, não, tá? É a abadia de San Frutuoso de Capodemonte. Chique, né? Meio italiano. É igual brasileiro. A gente fala no mesmo sotaque. Gente, esse lugar era maravilhoso. Aqui, ó. Dá pra ver a Alabama gravou uma parte só caminhando lá pra chegar. E aqui a gente já vê, ó. Rosas vermelhas. Por quê? Montinho Kravitz. Preto e vermelho. Em volta do lugar, era muito bonito. A Chloe até postou aqui, ó. Como que era pra chegar lá. Só essa foto de mato aqui. Não é de conto de fadas? Meu Deus. É o conto de fadas da Courtney e do Travis. Porque, gente, esse casal é mágico. Tá? É cafão no casamento deles? É. Mas... Três cerimônias de casamento. Nossa, o pisão do Scott. Por isso que tá tendo enterro do Scott lá. Gente, em 10 anos o Scott não deu nenhum cheiro de casamento pra Courtney. Tudo bem que ela nunca falou que queria casar. Mas com o caveirão, três cerimônias. Cacete, viu? Chiquérrimos. Ó, essa aqui, ó. É uma foto que a Kika postou. Parece que tinha que entrar numa portaleza, né? Ó, que água colorida. Que cor verde dessa água. Bonita. Um tanto de... Nossa. O lugar é bonito demais. Uma foto aqui da prainha pra gente ver mais de perto. Eu não sei como que esse tanto de gente chega ali. Nessa prainha, não. Eu amei, assim, bem lá Dolce Vita. Essa foto da escada pro mar. Os cartazes estavam muito inspiradas, né? Amei. Claro, né? O povo tinha que chegar lá de algum jeito. E aí, eles arranjaram as lanchas. E todo mundo nas lanchas, decorada de Dolce & Gabbana. Meu Deus. É muito dinheiro, né? Vamos ver aqui, ó. O custo que era pra subir nas lanchas. O povo todo de roupa de festa. Tendo que tirar sapato de festa. Pra subir na lancha. Que pataquada. A norte aqui, igual a Jesusa. Com esse manto preto. O Chuva tava bonitinho. De terninho de bermuda. A Alabama, de daminha de honra. Meu Deus. Uma mulher de 40 anos, a Alabama, né? A Kika também toda de preto. Enterrando o Kanye e o Scott. A Tiana também tava de daminha. Com vestido parecido da Alabama. A filha do Travis. A Alabama, mais uma vez. Tampando a boca aqui, ó. Qual que é o complexo da Alabama, gente? O Washington Kelly com a Megan Fox indo pro casamento. O Pete Davidson não foi. Não sei porquê. O Rob também não foi. O Rob é porque ele é low profile, né? Mais discreto. Ia ser muita câmera nesse casamento. Ele resolveu ficar em casa mesmo. O perrengue foi tanto. Que a Kylie, inclusive, gravou a Sensal. Que esse vestido desconfortável. No humor pique-me dela. Um varão pernudo. Meu Deus. Que coisa feia. Ai, que preguiça. Não vou ficar vendo Sensal, não. A Kylie também mostrou a travessia chegando lá no topo. Gente, quanto mais você sobe, mais bonito fica. Nossa Senhora. Ai, eu amo essas árvores da Itália. Que é umas compridas, sim. Outras que tem uma copa só lá no alto. Uma Itália bonita demais. Ai, aqui, ó. Eu coloquei esse print aqui porque o tal do Guilherme falou que ele tava abrigando a família. Na casa do Domênico e do Stefano. E que foi onde o casamento aconteceu. Mas aí, o TMZ falou que foi lá no Museu Barra Casa Histórica Castelo Brown. Lá no Morro, no Porto de Porto Fino. E aí, finalmente, eles chegaram lá em cima. Esse aqui, ó. É a foto do Simon. O marido dele, ó. Mas até os convidados estavam de Dolce & Gabbana. Olha só o sapatinho dele. Inclusive, por falar em Dolce & Gabbana. E a noiva? A noiva estava de branco, tá? Ela não casou de preto. Aí tinha uma luva meio transparente. Tinha um corpete. Bonito o corpete. Mas não tá bonito. O vestido em si. É um mini vestido. Aí ela tava de um véuzinho. Um olho bem marcado também. Gostei do sapato. E do corpete. Pra não falar que eu não gostei de nada. O cabelo também tava bonito. É que ela com o Timmy. Que são a maquiadora, a cabeleireira. E a estilista que tá do lado dela. Com esse sorriso assim, ó. É a estilista. A culpada. A hater infiltrada. Tá parecendo uma lingerie, né? Tendo em vista que é o mundinho Cravis. Tá condizente. Mas fora do mundinho Cravis, não tá bom, né filha? Eu fico pensando na logística que é viajar com esse tanto de gente pra esse casamento. Meu Deus do céu. Outro detalhe do vestido é que ele tinha bordado KKB. Que é Kourtney Kardashian Barker. Que agora ela é uma senhora Barker. Aí depois tem aqui um print com as amostras de tecido e etc. Uns desenhos do vestido. Você vê que realmente foi de casa pensado ele ser feito. O mais bonito do vestido era o bordado. O bordado é o mesmo da tatuagem que o Cravis tem na cabeça. Essa tatuagem ele fez depois que ele foi o único sobrevivente de um acidente de avião. Forte, né? Achei bonito o véu. Que bom que o véu era grande que tampava o vestido, né? Não que precisasse de muita coisa pra tampar o vestido. Mas o véu rendeu o que o vestido foi incapaz de render. Agora vamos à cerimônia em si. A mamacris, a alegria dela estava nítida. Ela acompanhando a filhota. Ainda assim, ó. A Kourtney vendo ela aqui, tava bonita. O buquê dela tinha rosas brancas e uma rosa gigante no meio. Vermelha. Mundinho Cravis. A mamacris, eu gostei do vestido dela. Era um rosa com plumas. O cabelinho também tava com um tapinha bonito. Nossa, e tem um brilho no vestido da mamacris. Nossa, achei bonito demais. A luz aqui tava melhor. Dava pra ver o sapato da Kourtney que tinha uma renda branca. Bonito. Gostei da cor perolada do corpete dela. Mas esse vestido não tá bom, gente. Mas o cabelo tava. O cenário, maravilhoso. Eles tentaram replicar a coisa da igreja ao ar livre. Muita gente ficou ofendida. Os italianos. Falando que tava sendo desrespeitoso esse casamento deles. Gente, é o mundinho Cravis. A gente não tem que entender. A gente só tem que criticar. Muita rosa vermelha. Ouro. A Kourtney tava muito bonita de ver. O Travis tava com um terno normal. Eu achei que ele ia usar mais. Eu não entendi o que esse homem tava fazendo lá no altar com esse guarda-chuvinha. Será que era pra tampar a Kourtney? Depois teve o beijão deles. A lambeção ali pra todo mundo ouvir. A Kourtney dando tchauzinho. A senhora Barker. E o Travis estourando um champanhe. O cabeirão assim, ó. E ele saindo do altar já casados. Nossa, o véu da Kourtney tava bonito, viu? Teve o bolo também. Nossa, achei conceitual o bolo. Ele não só girava com pétalas de rosa na base. Três andares. E os noivinhos também eram brancos. Ai, o bolo eu achei bonito. Conceitual. A mesa em si feia com essa toalha do Dolce & Gabbana. As fotos ficaram bonitas, né? Esse véu devia ser leve, né? Pra coordenar esse movimento aqui. Ai, ela tava segurando a taça pro brinde dos noivos. Chique, chique. E agora vamos aos convidados da cerimônia de casamento, né? A Kylie não tava boa. Ela e a Sensal estavam combinando, né? As duas de acervo, Dolce & Gabbana. Só que o da Kendall era mais... Sem sal, era mais feio. E assim, né? A gente vê, ó... Nessa foto aqui que a Kylie tá pega desprevenida. O vestido é uma coisa. Quando ela que tira a foto de caso pensado. Tem. Empina a bunda. Empina os peitos. Dá uma quebrada de queixo, assim, ó. Nossa, a Kylie tava bonita, né? Eu amo quando a Kylie usa essa franja lambida. E esse cabelo meio médio. Que não é nem grande, nem curto. Ah, a Kylie tava bonita, sim. Precisava ser uma coisa mais elegante, né? Que esse vestido tá muito perua pra ser de casamento. Nossa, o salto fininho! Mas, como era tudo Dolce & Gabbana, né? Acho que não tinha muita liberdade de escolha. O vestido da Kylie... Assim, entendo, né? Que tem uma coisa meio... Pintura ali na estampa. Não tá bonito, não. Tá parecendo um vaso. Mais valorizada a Mama Cris, que tava num vestido de túnica. Agora dá pra ver melhor. Nossa, a Mama Cris tava bonita. Caramba, mami. A Kika estava de renda. Viúva também, enterrando o Kanye e o Scott. Meu Deus! A Norte tava igual a Jesusa. Bem na vibes do pai, né? Pastora. A Kika... Nossa, não sei nem por onde começar. O cabelo tava bonito. O penteadão. Essa sobreposição de renda com o vestido e um colar gigante. Meu Deus! A Khloe! Serviu metgala santidades aqui, viu? Botou uma coroona, um cinto de crucifixo. O vestidão tava bonito, gente. A mão da Khloe, bizarra novamente, né? Como que pode? É uma mão que te puxa das profundezas, querendo roubar toda a sua felicidade. Que ela colocou essa luva com esse unhão. E a luva deixou a mão dela cinza. De resto, tá bom. A Khloe tava bem bonita, viu? Tinha uns babados no vestido também. Respeitando o funeral do Scott. Mas... Com muita elegância. Aqui tem uma foto de todo mundo reunido. Tirando a famosa foto de família. A Khloe tá parecendo a Priscila Presley. Eu acho que... É, né? Acho que era a vibe que ela queria passar. Tem a foto aqui, ó. Das Daminhas. Alabama. Nossa, Alabama é louríssima aqui nessa luz. Muitas rosas vermelhas, né? A Tiana, belíssima. A Kourtney, nossa. Tampando o vestido, ela fica bonita, né? E a Penélope, belíssima, viu? Amei o vestido da Penélope. Os cachos. O que me incomodou um pouco do vestido da Khloe. É o que ela comentou depois. Que ela repostou o moço que tava descendo com ela a escada. E colocou assim. Literalmente, o que eu vestiria pra um casamento? O casamento dela? Gente, eu achei que a Khloe tava melhor. Que ela tava com a terapia um dia. Mas parece que não, né? Duvido que a Khloe ia casar de preto. Deixa de ser mentirosa, Khloe. Só pra você falar que você não tá muito boa, né? Das cabeças em quesito de homem. Mas, poxa, você merece usar um vestido branco. Ia ficar bonito. Tá muito fúnebre. Tudo bem que você tá enterrando o Scott e o Kanye. Mas, meu Deus. Aqui, a Kika tirou foto com esse moço que eu não sei quem que é. Mas ele também tava de Dolce & Gabbana. A Kika tava bem mortícia. É o que podemos concluir. E a Norte tava com um sapato belíssimo. Nossa. O hobby de Jesusa dela arrastava no chão. E ainda tinha uma choker com a cruz. Anel em todos os dedos. Pulseira. Meu Deus. Será que o pai dela tá orgulhoso? O que será que o Kanye achou desse casamento? Meu Deus do céu. Eu acho que o Kanye diria tá se contorcendo vendo as fotos. O Scott nem se fala, né? E assim, não acabou. Porque agora vamos para a festa. Kylie postou um story da localização à noite. O lugar ainda ficava igualmente bonito à noite. E aí vamos à comida. Que foi uma polêmica, né? A mesa não entendi, mas na parte da Dani Michele, que era a estilista da Kourtney, tinha uma calcinha em cima do prato. E a Dani tava num lugar chique, que ela tava na mesa do bolo. E a porção zika de macarrão, gente. O macarrão na Itália não é uma coisa que tá faltando. Por que que colocaram só esse chorinho de macarrão? Festa de rico. Itália é conhecida pelas grandes porções de comida. Eu acho que era só pra combinar com o prato, né? Porque era público. Eu acho também que foi pra causar. As Kardashian sabiam que isso ia causar. Agora, se eu tivesse nesse casamento, eu não ia sair dessa mesa que eles tão fazendo macarrão. Olha o tamanho do manjericão. A beleza desse molho de tomate. O homem tá fazendo aqui, ó, tubete, que eu acho que é canelone. Na hora, fresquinho. Não acho muito gostoso não, mas se eu tivesse lá eu ia comer, porque é de graça, né? Aqui a gente tem também o menu do casamento. 22 de maio de 2022. O menu, a capa, tava bem na vibes do casamento, né? E claro, né, que tinha que ter aqui, ó, a mesa também toda na prataria Dolce & Gabbana. Eu queria tanto esse manjericão, meu Deus do céu. Nossa, eu tô muito engatilhado. E a porção era real mesmo, viu? Porque o Simon, o amigo da Kika, tava comendo essa porçãozinha de macarrão. E pra você ver que não é que tava faltando coisa, não. Tinha uma mesa toda de limões, docinho. Uma cabeça aqui, quatro chefes preparando as coisas. Mais um cara que devia ser o sommelier. Um sommelier para o outro. Olá, tudo bem? E ainda tinha uns pãozinhos na mesa. Gente, a mesa do bolo. Ai, gente, tinha uma cascata de rosas no bolo. Meu Deus do céu! O bolo tava bonito! O que que eles fizeram? Ai, continua bonito. Mas agora tá mais cafuna, né? Aqui, ó. Os noivinhos chegaram partindo outro bolo. Também com a cascata de rosas. Fogos de artifício. E a Kourtney... Nossa, eu nunca vi a Kourtney tão feliz. Nesses 10, 15 anos de reality. A Alabama postou stories da pista de dança. Que tava animada. Tocou Beyoncé, viu? Teve uma parte também que teve uma troca de roupa. A Kourtney colocou um vestido preto, tá? Acho que era pra não sujar o vestido branco. Colocaram uma jaqueta nos dois. Enquanto eles se beijavam, o povo ia vestindo eles. Que cafonagem. Colocaram uma jaqueta branca de motoqueiro que é senhor e senhora Barker. Gente... Essa parte eu achei legal, tá? Nem vou criticar, não. Eu só não entendi por que ela se manteve com o véu. Por que o vestido preto, hein? E outra. Antes dessa cafonagem, teve também o André Bocelli cantando. Gente, é muito dinheiro. O André Bocelli cantando no casamento. Pra eles dançarem. O fundo tava muito bonito que eles colocaram um arranjo de luzes. Tá meio mexicano, né? Uma vibe meio Itália. México, não sei. Mas, gente, o André Bocelli tava tocando no casamento. Aqui a foto deles, ó, com a jaqueta. Foto borrada. Nossa, o marido do Simon. O Simon, com essa cara fina, eu não confio nele, não. O filho do Trevi estava com o terno todo prateado. E o do Machine Gun Kelly, o Fedi do Machine Gun Kelly, estava com o terno de oncinha prateado também. Os noivinhos dançando de jaquetinha. Ai, abutres do amor. Não tem os abutres do asfalto? Tem os abutres do amor. Mama Cris com o amigo dos filhos do Trevis dançando. Kylie e a garota pepino. Como a Kylie colocou, tá lá no TikTok. A Kylie adora uma bebidinha de copo pequeno, né? Danadinha. A Penélope também trocou de roupa. Colocou um pijama Dolce & Gabbana. O Trevis nessa foto tá até bonito. Nossa, e a Kourtney também. Eu amo quando a Kourtney faz essas caras de c***, sai bonita. E depois da festa, gente, a pobre da Penélope desmaiou. Tava igual uma princesa com esse vestido. Eu amei esse verde meio cinza do vestido. Agora, precisamos falar da troca de roupa de Kika D'Archa. Que saiu toda sensuelen. Que parecia um maiô cravejado em cena de uma roupa toda preta. Tava elegante. Não sei se tava bonito ou se não tava. Eu não sei se é Balenciaga ou se é Dolce & Gabbana. Tinha uma capa. A gente não tá bonito. Falei. Tá uma coisa festa, mas não tá bonito. Ah, aqui ó. Também era Dolce & Gabbana, 2001. Mas será que o sapato também era Dolce & Gabbana? Porque tá muito Balenciaga isso. A Khloe também trocou de roupa pra festa, tá? Ela trocou de coroa e de vestido. E a coroa dela era de girassóis. Aqui ela tava numa vibes mais rainha vermelha. Rainha de copas. De Alice no País das Maravilhas. Com um bordado no coração. Tava bonita de rosto. O vestido eu não gosto muito não. Mas a mulher estava impecável nas poses, viu? O mãozão, né? Que a gente já conhece. Eu achei que ela ia pintar a unha de vermelho. Mas ela só guardou o vermelho pra maquiagem, pro brinque e pro vestido. Ela tirando foto com o homem lá. O Dolce. Nossa. A Khloe tava bonita, né? Não teve uma roupa feia da Khloe. Passei esse pano. Depois da festa, alguns convidados foram embora. A Kourtney continuou lá. E aí ela postou foto de quando ela chegou lá no quarto. Que eles estavam ficando. Com um coração aranha. Que coração feio. Cheio de pétala de rosa. Meu Deus. Cheiro de rosa chega um tempo que fica enjoativo. E aí eu acho que eles estavam hospedados na casa dos Dolce. E o quarto também tinha rosas. Muito ouro. Umas molduras bem rebuscadas. Ela colocou uma publi aqui muito leve. Que é a meia Dolce & Gabbana. O sapato em cima da bancada. Mostrando que, gente. O que esse casal deve ter feito depois dessa noite de casamento. Se quebraram duas camas é pouco, viu? Porque nunca vi um casal pra se lamber tanto. E aí, no dia seguinte. Eles ficaram num iate. Também ao estilo Dolce & Gabbana. O iate custa tipo 14 milhões. Olha o tour pelo iate. Parece um motel no meio da água. Meu Deus. Que cafonagem. Nossa. Tem até espelho no teto do iate. Deus me livre. Por fora o iate é até bonito. Aí eles foram descendo. Travis de pijama. A Courtney com um vestidinho curtinho. Descalça. Levaram chuva. E depois deram um tibum na água. De roupa mesmo. Meu Deus. O Travis ainda foi com as joias. É, gente. Que festança, viu? E detalhe. A Courtney já trocou o nome dela no Instagram. Agora é Courtney Kardashian Barker. Você respeita, viu? Eu espero que você tenha gostado do meu vídeo. Do casamento. Estou esperando as suas críticas aí nos comentários. Muito obrigada pela sua companhia. E felicidades ao casal. Te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, 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 tchau.